Fala pessoal, aqui você fala é o Vegapest do canal O Vagos Supremo. Bom pessoal, vou te trazer um novo jogo aí, jogo que eu vou te trazer aí pra vocês conhecerem aí. É o Kongs Carp. É um jogo aí de plataformas, bem da hora que eu joguei quando era mais novo. E decidi trazer pra vocês aí. Tá curioso pra saber o que vai ser esse vídeo? Fica aí que eu trarei logo mais. Bom pessoal, estamos aí de volta. Bom pessoal, vamos lá iniciar aqui a história. Basicamente a história é desse homem, acho que é um macaquinho que aí ele pega e se transforma em um homem das cavernas e aí a namorada dele é raptada por um bicho aqui. E aí a gente tem que salvar ela. Bom, aqui vai ter o início da história pra você entender. Aqui são essas pedras aí que trouxeram os dois em homem das cavernas, né? E aí a gente sai do mundo aí pra socorrer ela. Aí ó, o diabinhozinho. Aí quando ele toma um dano ele volta pra forma de macaquinho. Vamos fazer o primeiro mundo aí pra vocês estarem conhecendo esse jogo. É bem da hora. Vou tentar zerar aqui de vocês. Zerei uma vez aí. Bem da hora. Lembrando pessoal de curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações. Se inscrever no canal que não é inscrito. E aí, vamos lá. 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 E aí, quebrou aí? E aí, quebrou! Eu tenho quebrar esse aqui, ele pensado para aí, para cá. Não vou deixar chegar. Eu pego. Eu posso deixar passar... Quem vai voltar para a forma de... de macaquinho pode salvar esse bichinho aqui né esse dinossaurozinho rosinha e aí vai tipo se eu não me engano ele passa de fases se eu não me engano é acho que é esse mesmo ah não é um bônus vamo lá o jogo é bem na hora a história também o último boys f é difícil pra caramba que eu zerei no cartucho na época vamo lá pra próxima parte tem uns boys aqui a gente tem que enfrentar aí voltamos lá pra fazer ele vai jogar a gente de volta acho que no mesmo lugar o manda aí como mano eu consigo usar a paradinha aqui E aí E aí E aí Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. E aí Dinossaurinho que tenta pegar a gente Passamos de fase, vamos para a próxima Tchau Ae, caiu a vida. 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 do simpósio. A gente tem que tomar cuidado, não é? A gente ataca, consegue se pendurar nele. 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 e aí a gente vai pegar e ficar batendo aqui nele aqui para dar dano nele é bem tranquila essa primeira parte aqui pelo mais também né aí pessoal lembra de curtir e compartilhar e ativar o sininho das notificações lembra pessoal de curtir e compartilhar e ativar o sininho das notificações e se inscreva no canal se não é inscrito e vamos lá estamos rodando rodando achou bora vem para cá vem tranquilo aí vai ficar nessa foto aqui ó para você usar também esses bichinhos mas não vou me arriscar não que eu tô com pouca vida aqui é aí mais um E aí, mantei dele pra vala. Toma. Pode botar uma barriga aí. Vai lá, a próxima, acho que ele vai vir pra cá, por exemplo aqui, e a gente cabe no pau. E aí, tem, ele se adicionou aí galera. Com esse poder a gente consegue pegar mais vida aqui lá, acertar os bichinhos. Mas agora acho que... Peguei 10 vidas. E agora foi, pronto. Esse poderzinho que a gente ganha aí quando pega 3 corações vermelhos. É... A gente fica super poderoso. A gente ganha tipo um poderzão máximo aí. A nossa escolha tá aumentando, que é o cumulativo durante as fases, né? E a gente vai começar a próxima fase aí. Só que vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí galerinha. É... 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 Se não for agora não deu pra gravar. Porque... Trabalhei sábado e aí não tive tempo nenhum. E aí eu consegui gravar pelo menos esse aqui pra iniciar uma nova série aqui no canal. Ela bem curtiu essa coisa nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado então pessoal. Obrigado a todos aí. Tenho que acompanhar até aqui. Um avatar de boa noite. Bom dia. Uma boa madrugada. E fui.